10 beleza aqui alguém tá começando agora mais um vídeo no canal e hoje galera tô aqui com um vídeo novos bays aqui eu não vou enrolar vamos lá que eu vou mostrar essa aqui só que é deixa o like aí se inscreve no canal se não for inscrito e ativa a notificação para não perder nenhum vídeo beleza então vamos lá primeiramente nós temos aqui um outro um bem novo que eu fiz claro que é o magma esse aqui é o novo meio magma ele é um bem alto ele tem um peso legal a pontinha dele é uma linha de ferro ela é bem legal também e o padrinho movimento dele é bem quieto às vezes ele dá uma aceleradinha mas nada tão grande assim beleza e beijo do frio galera que eu também fiz mais dois fiz aqui o blaze black blaze é ele vem com essa pontinha de borracha aqui eu fiz um vídeo ensinando a fazer se vocês assistirem tem um link na descrição e vai você ir lá ver beleza e também o left false que é outro bem do free se você não conhecia esse bem tem um outro link na descrição do vídeo que o frio mostra ele tá tá aqui beleza e agora o último bem novo é esse daqui um novo com os big bang o meu é legend striker é um bem que eu truquei com destroyer em troca do meu forneus eu só mudei umas pecinhas né botei essa peça ali no meio e acrescentei essa peça aqui no disco e ele tá muito pesado é um novo beijo ataque de big bang beleza então é isso mano se vocês novos beijos deixa o like se inscreve no canal se não for inscrito e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo beleza então é isso e até a próxima fui então é muito obrigado e aí é bem é bem eu